Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, meditação sempre ao alcance de todos e meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. O livro de Esdras, que juntamente com o de Nemias faz parte do cronista, fala-nos da construção e inauguração do segundo templo de Deus em Jerusalém. O primeiro, Salomônico, havia sido destruído em 587. Este é inaugurado em 515 a.C. O texto nos fala de uma grande cerimônia de dedicação. A nós parece que há pouco a que ver com a leitura de Esdras. No entanto, eu me aproveito deste texto para fazer uma breve reflexão sobre o vaso capilar da Igreja Católica, que é a paróquia. A paróquia onde, ou perto de onde você habita, é o vaso capilar. É a última ramificação da Igreja Católica. Naquela paróquia, você vive toda a sua vida católica. E você é católico de pleno direito, participando integralmente da vida da sua paróquia. É na paróquia que você se tornou filho de Deus pelo batismo. É na paróquia que você recebeu a primeira instrução religiosa a respeito da revelação de Deus e do caminho que conduz a vida, como foi também na paróquia que você fez a sua primeira comunhão. É na paróquia que você recebe a maturidade cristã com a Eucaristia e, com o sacramento da confirmação, os dons do Espírito Santo. É na paróquia que alguém se casa. É na paróquia que nós nos reunimos semanalmente para celebrar a paixão morte e, sobretudo, a ressurreição do Senhor. Não é preciso, para ser cristão verdadeiro, deixar a vida paroquial. O próprio Deus se encarrega de ir morar junto de cada um de nós no bairro onde nós vivemos. E quando você quiser se encontrar com Deus, a casa de Deus é o lugar mais convidativo, porque na igreja está o sacrário. No antigo templo estava a Arca da Aliança. De resto, no segundo templo, o compartimento estava vazio porque ela já não existia. Nos nossos templos, existe muito mais do que a Arca da Aliança. Ali está o tabernáculo com a presença do Cristo do sacrifício à nossa espera e à nossa escuta. É verdade, nós podemos rezar a Deus em todo tempo e lugar. Deus deve ser adorado por todos em quaisquer lugares. Porém, diante do Santíssimo, nós temos o mediador. Diante do Santíssimo, nós temos o interlocutor. Diante do Santíssimo, nós temos aquele que intercede e que conduz a nossa oração diretamente na presença de Deus Pai. É preciso que cada um de nós compreenda o valor da paróquia. É preciso que cada católico saiba que ali está Deus que o cumula de bens ao longo da sua existência. Estes são os nossos templos. Amém.